FESTIVAL DE SUCHI FESTIVAL DE SUCHI Aqui no portal Tapes Hotel A gente está mostrando aqui E direto do festival A dica da Nutri E aí Nutri, Letícia Almeida, boa noite Tudo bom? Boa noite, como vão? Como nutricionista Rápida, rasteira e objetiva É bom o sushi da nossa saúde? É bom sim É um peixinho bastante amigadrez Gorduras boas Esse aqui é um Pra penga leve, né? Principalmente pra hoje Ah, é verdade E vamos só comer Controlando, né? Como sempre, né? O que que tu recomenda? O salmão é bom? O salmãozinho assim, cruzinho É legal, vamos dizer, né? Não tem muito arroz O problema é o excesso de arroz das comidas japonesas, né? E o molho shoyu? Muito salmão, sódio, né? Tô te falando, tem muito sódio Ah, claro Mas é interessante os peixinhos, né? Ainda mais agora nessa época de... Páscoa Páscoa A gente tá intercedendo aí a Páscoa Então é uma boa pedida, né? Só tem que cuidar pra não comer demais, né? Volter Porque agora a gente pode ir E essas algas? E essas algas? Isso aí tem que fugir um pouquinho Porque eles são fritos E aí? São fritos E esse aí tem que fugir um pouco No fogo dos coisinhos? É, o ideal é aqueles outros mais ali Só com arrozinho, né? Mas não dá pra botar Porque tem muito arroz O pessoal da Movelaria Campus tá ali, ó Olha ali, ó Depois de muito trabalho Então ali... Aí eles podem, depois de uma jornada inteira de trabalho Passar energia depois também O copo O que é? O que é? O que é? O que é? Fica na imaginação das pessoas, tá bom? Porque o sushi é bonito, né? Olha, isso não está dizendo, né? É um pouco nutricionista É, um pouco é É? É, um pouco é isso também Eu sou Eu me formei numa faculdade que só ensina a perguntar e não a responder Eu sei, eu estou vendo isso, é difícil, né? Com a musiquinha ao vivo e esse clima aqui A gente vai fechando a Dica da Nutri Hoje direto do Pontal Tapes Hotel Do Festival do Sushi Aprovado então do Sushi? Aprovado, muito bom De 0 a 10 do Sushi do Junior e do Xuxi 10? 10 também 10 também 0 a 10, Giardel 11, Martela Nota? 10 10? 10? Tchau, até o Nutri Obrigado, gente E aí, Felipe? Sucesso total, lotado do Pontal Tapes Hotel Como é que é a sensação? Tá, tá corrido aí o pessoal, tá gostando Nós estamos nos movimentando aqui e o pessoal tá demorando E o Junior também tá acostumado, movimentos de caxias também O pessoal preparando, ó É um para-produção por ali, ó Nós temos também hoje um ajudante especial aqui mostrando a reportagem Você da Acústica conhece ele já da FUVAS Hoje ele tá aqui ajudando o irmão também da cidade E o irmão do... E o irmão do... Que bem Em Camacuê já é famoso, viu? Viu, Felipe? É, o meu irmão já foi pra lá, né? É Tchau, tá, gente Tchau Márcio D'Ávila A importância de um evento desse em Tapes, Márcio É maravilhoso, cara De família, olha a coisa linda Bem-vinda boa, música boa, bem-vinda boa Maravilhoso Nada mal pra uma quinta-feira no Portal, né? Nunca, nunca é mal no Portal Tá recebendo amigos de Canoas, aí? Falando, meu irmão Nilo Benilo Opa Messe lindíssimo, esposa Ah não, essa já é conhecida a cidade Sejam bem-vindos a Tapes Obrigado, meu irmão Nas lojas Única, você encontra todos os estilos em uma só loja Tem um estilo mais formal, mais organizado Tem um estilo mais casual O blusãozinho combinando com colete E chegaram também os blusões pra meia estação Todas as cores e variedades Também teve a chegada dos moletons da Roxia Que acabaram de chegar aqui nas lojas Única Nós, das lojas Única, queremos agradecer por esses 55 anos de carinho e respeito com nossos amigos clientes Clienta Única Melhor sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480 Cicap Qualquer ?